Você tá bem? Kate Kate, o que foi? Tá me assustando Vai buscar ajuda Kate, fala comigo, o que foi? Calma, calma, fica calma, tá? Tá tudo bem, eu tô aqui, tá bom? Tudo bem, tudo bem Vai ficar triste, hein, tá bom? Eu tô aqui, calma Eu tô aqui, calma Parece tão idiota Mas eu senti que eu ia morrer